O fato aconteceu na rua Guarulhos, no bairro JK, na noite de domingo Onde a polícia militar e o corpo de bombeiros Foi acionado para atender uma ocorrência de lesão corporal grave No município de Jiparaná De acordo com informações, as pessoas envolvidas no fato Brigavam constantemente por motivos de ciúme E no dia do crime, não foi diferente O casal teria passado o dia em um balneário se divertindo No final da tarde, eles retornaram para a residência E após algumas situações que envolveram ciúme Eles entraram em uma luta corporal A jovem agredida se apossou de uma faca E desferiu um golpe na região do peito do rapaz Que veio a óbito após ser socorrido até o hospital municipal de Jiparaná Após ele soltar a faca, segundo ela, ele novamente voltou a agredi-la No momento em que ela sofreu essa segunda agressão Ela se apoderou da faca Ele novamente, segundo ela, tá? O que eu estou falando é segundo o que ela falou A testemunha até então não estava no local Ele novamente avançou contra a jovem ali E foi no momento em que ela, ao se proteger, se defender Desferiu o golpe de faca A jovem suspeita do crime, identificada como Andressa Relatou aos policiais que passou o dia ingerindo bebida alcoólica No momento acalorado, pegou uma faca que estava sobre a mesa E que caiu no chão Em dado momento, a vítima, por nome de Ronilso Tropeçou e caiu em cima da faca, cravando em seu peito Fotografamos o local, levamos o objeto utilizado no fato E trouxemos a altura da situação e testemunha No trajeto até a Unisp Chegou para nós a notícia que a vítima foi a óbito E aí mudou-se o cenário da situação Mudou-se de lesão corporal para homicídio O advogado de defesa da mulher na delegacia Também deu alguns esclarecimentos à imprensa Sobre a situação de sua cliente Ela já relatou que em outras vezes Ela passou por situações que ela foi agredida Mas assim, são fatos que a autoridade policial Vai correlacionar ouvindo pessoas, ouvindo testemunha Para entender o que realmente ocasionou Eles estavam em família, num dia de diversão No Rio, tudo tranquilo E aí, por questões lá pessoais Como iniciou-se uma discussão Por ciúme, lamentavelmente E aí, essa discussão foi para dentro da residência E de uma forma lamentável, eu repito Aconteceu essa tragédia